Olá, tudo bem? Nesta quarta série sobre personalidades negras do Brasil, homens e mulheres que contribuíram e ainda contribuem para a história de nosso país, nós iremos conhecer outras quatro personalidades. Mas antes, se inscreva no canal, faça o seu comentário, curta o vídeo e também compartilhe. Dentre as personalidades negras, hoje nós iremos destacar Tereza de Benguela, Maria Firmino dos Reis, André Rebouças e Francisco José do Nascimento. Vamos conferir? Tereza de Benguela, rainha do quilombo de Quariterê. Foi a rainha do quilombo de Quariterê, no Mato Grosso. Após a morte do companheiro, liderou a luta do quilombo contra os soldados portugueses. Sua grande inovação foi a instituição de um parlamento no quilombo, onde se discutiam as normas que regulavam o funcionamento do lugar. Após ter tido seu exército derrotado, Tereza de Benguela foi morta e decapitada com a cabeça exposta em praça pública. Dessa maneira, o governo pretendia o castigo servisse de exemplo para que ninguém voltasse a desafiá-lo. Dia 25 de julho, data de sua morte, é celebrado o Dia da Mulher Negra no Brasil. Maria Firmina dos Reis, escritora e professora. Nascida no Maranhão, Maria Firmina dos Reis pôde ser considerada uma pioneira em vários campos. Foi a primeira mulher a passar para um concurso público como professora, a fundar uma escola mista e a escrever um romance, Úrsula. Este livro anteciparia os gêneros de literatura abolicionista que seria moda como Escravizaura, de Bernardo Guimarães, 1825-1884. Publicaria, em 1871, um conto com a mesma temática, A Escrava, e reuniria seus poemas na coletânea Cantos à Beira-Mar. Maria Firmina foi completamente esquecida e silenciada da história do Brasil, Mas pesquisas recentes têm trazido luz sobre sua obra e vida. André Rebouças, engenheiro e ativista político Nascido na Bahia, André Rebouças era filho de um conselheiro do imperador Dom Pedro I e estudou engenharia no exterior. Construiu docas nos portos de Salvador, Rio de Janeiro e Recife. Propôs meios para melhorar o abastecimento de água da capital do império e planejou linhas ferroviárias junto com seus irmãos Antônio e José. Abolicionista, amigo da família imperial, foi um dos fundadores da Sociedade Brasileira contra a Escravidão. A princesa Isabel causou escândalo quando dançou com André Rebouças nos bares da corte, deixando claro sua posição abolicionista. Monarquista, acompanhou a família imperial no seu exílio em Lisboa e dali partiu para Angola. Francisco José do Nascimento, marinheiro e ativista político Natural do Ceará, filho de pescadores, desde cedo aprendeu o ofício do mar e exerceu de prático humor. O abolicionismo se espalhava pelo país e no Ceará contou com o apoio decisivo dos jangadeiros. Em 1881, os jangadeiros, liderados por Francisco Nascimento, se recusaram a transportar os escravos para o sul do país. Dessa forma, o comércio ficou paralisado. O ato do jangadeiro correu por todo o país e foi saudado pelos abolicionistas como um gesto heróico. A partir de então, sua alcunha seria dragão do mar e entraria para a história do estado e do país. O Ceará foi a primeira província do Brasil a abolir a escravidão em 1884. Assista os outros vídeos desta série sobre personalidades negras do Brasil. Todos os episódios estão com os links disponíveis aqui na descrição. Se inscreva no canal, dê o seu joinha, compartilhe esse vídeo e lembre-se, todos os dias nós temos vídeos novos no canal. Tchau, tchau! Tchau, tchau!